8 horas mais 5 minutos, você sintoniza YM 327, canal 285, 104.9, essa é a Rádio Querência FM, transmitido de Querência do Norte, Noroeste do Paraná. Rádio Querência e você em primeiro lugar. Hoje é quinta-feira, 25 de agosto de 2011, por aqui, Sadante fazendo companhia até as 10 da manhã, levando as melhores músicas. Telefone 3462-2698, você vai ligando pra cá, pedindo a sua e mandando pra quem você quiser. 8 e 6 da mais ouvida, bom, como estávamos anunciando aqui, hoje estamos recebendo aqui a visita do Bispo Diocesano Dom Jeremias, que está aqui nos estúdios da Rádio Querência, também o Padre Antônio Augusto, né, o Padre Antônio Augusto também está por aqui. Vamos bater um papo legal com eles aqui, é, vamos baixar um pouquinho aqui na condição da microfone aqui. Bispo, bom dia. Bom dia, é uma alegria poder saudar a todos através dessa emissora de rádio e de modo especial, é, saudar a cada família, a cada pessoa que nos ouve nesse momento e vocês aqui de modo especial da rádio. Bom, seja bem-vindo aqui aos ensúdios da Rádio Querência FM. É, vamos lá pra primeira pergunta. Qual a expectativa do Bispo Diocesano Dom Jeremias à nossa comunidade? Bem, a gente procura sempre que possível visitar os municípios, visitar as paróquias, né, acima de tudo, visto que somos o Bispo da Igreja Católica. Então, o primeiro trabalho é, em geral, com as paróquias. Mas também a gente procura visitar as instituições, os trabalhos onde o nosso povo vive, trabalha, testemunha a sua fé. E por isso mesmo é que a agenda vai se tornando bastante intensa nesses dias, porque há tantos pedidos, né, pra gente estar visitando tantas, tantas pessoas que gostariam de receber a visita do Bispo Diocesano. Mas, assim, a expectativa primeira é sempre de conhecer o município, conhecer a realidade daqui, visto que é um município dos maiores da Diocese de Paranavaí, também do Noroeste do Estado. E, certamente, o povo que aqui trabalha, que vive, tem as suas dificuldades, mas tem também as suas alegrias, as suas realizações. E a gente deseja que o município de Querência do Norte possa, realmente, crescer cada vez mais, né, desenvolver melhor as suas potencialidades, pra oferecer uma qualidade de vida ainda melhor a essa gente que por aqui vive. Bom, o Bispo tá aqui na nossa cidade desde o dia 23, fazendo a visita, né, às comunidades. E por que a escolha do Bispo pela visita aqui em Querência? Bem, é um trabalho de praxe, né, dos bispos visitar os municípios. Mas, diga-se de passagem que, chegando aqui em Paranavaí, com menos de cinco, na Diocese de Paranavaí, com menos de cinco meses, então, eu decidi visitar, em primeiro lugar, a Catedral Maria Mãe da Igreja, lá mesmo, em Paranavaí, depois a Paróquia São Sebastião, né, a qual pertenceu toda essa região como paróquia, né, por um bom tempo. E, por minha própria escolha, eu escolhi também, em terceiro lugar, né, a cidade aqui de Querência do Norte, o município, por causa um pouco da sua particularidade com relação ao restante da região do Noroeste aqui. Aqui a agricultura familiar bastante intensa, né, toda a questão do movimento sem terra, né, que aqui se instalou, aqui continua se desenvolvendo e aqui implantou muitas das suas coisas, né, dos seus sonhos, da sua realidade. Isso, certamente, vem trazendo uma vivificação maior para toda essa cidade, esse município, essa região, e, certamente, ainda há muita coisa por fazer. Então, uma certa curiosidade pessoal, eu diria, também de conhecer Querência do Norte, visto que há muito tempo, né, a gente acompanha, através dos trabalhos, assim, da organização social no estado do Paraná, a gente acompanha a importância, né, das realizações aqui em Querência do Norte. E, então, isso é um dado importante, porque sabe-se que, se Querência está aqui, talvez, nesse canto, né, entre o rio Ibaí, o rio Paraná, mas a importância das realizações aqui em Querência do Norte, né, em muitas áreas, é muito conhecida no estado do Paraná. Muito bem, e o Bispo, hoje, tem várias visitas também, né, Bispo? Ah, hoje ainda temos, sim, temos bastante visitas pela frente, aliás, como... Até o dia 28, né? Exatamente, aliás, como foi desde terça-feira, ontem o dia foi bastante intenso, hoje será novamente, hoje teremos aí a particularidade de reconhecer um pouco, né, a Coana, né, chama a cooperativa, e também outras aí instituições, indústrias... A hospital... A hospital, inclusive, para a gente perceber como que é realmente tratado o povo aqui, né, Porque é claro que o Ministério, o poder público, né, tem sempre a sua expectativa, mas ele, acima de tudo, ele tem que trabalhar, né, para que o nosso povo seja bem tratado, né, seja, acima de tudo, possa ter uma vida digna, né, quanto mais facilitada possível, né, Pelas estradas, pelas escolas, pela própria saúde, né, ou assim, pela assistência social, acima de tudo, Para que as pessoas possam se sentir bem e aqui crescerem, crescerem economicamente, Crescerem como pessoas, como gente, enfim, na sua dignidade humana. Por aqui também está o Padre Antônio Augusto. Padre, é legal as visitas, né, às comunidades, aos hospitais? Com certeza, é muito importante. Um bom dia a você, um bom dia aos nossos queridos amigos, rádio ouvintes. A visita, ela sempre nos traz muita perspectiva, muitas orientações, para que a gente possa ter, assim, uma consciência maior, numa dimensão maior da pastoral, no seu sentido de concretizar e nós podermos realizar, como cristãos, não só como católicos, postólicos, romanos, mas como cristãos, num todo o bem-estar das pessoas, principalmente da família. Muito bem. Hoje tem missa, às 19h30, né? Isso, lá na comunidade Santa Luzia. O bispo também vai. Vai. O padre também, né? E hoje também, ó, nós reservamos as visitas, tanto na cooperativa Goana, como na Copagra, né? Além da visita ao hospital, também na visita à Copagra e à Siquem. São três instituições, três momentos, onde visam o trabalho e a busca de novos caminhos, novos empregos, novos empreendimentos, visando a vida da nossa comunidade. Muito bem. Agora, oito horas mais três minutos, estamos recebendo aqui nos estúdios a visita do bispo diocesano Dom Jeremias e também o padre Antônio Augusto, né? Batendo aquele papo legal aqui, falando para os ouvintes, Querência FM. Bispo, depois de Querência, tem mais cidades para... Ah, sim, agora, ainda até o final desse ano, aí a gente deverá fazer uma visita dessa mesma forma aqui em Santa Isabel do Ivaí, né? Depois também, Graciosa, ainda Nova Londrina, também, se não me engano, a cidade de Terra Rica também. Não tenho bem presente toda a agenda ainda para essas visitas para esse ano. Mas o meu desejo é, assim, pelo menos cada cinco anos a gente passar em todas as paróquias e depois poder voltar. Mais ou menos daqui a cinco anos eu pretendo voltar à Querência do Norte, né? Com certeza, para visita pastoral, mas, assim, há sempre o trabalho normal que vai se fazendo. Crismas, reuniões que vão acontecendo aqui em toda a diocese, muitas vezes acontece aqui também, em Querência do Norte. E quando o povo, enfim, precisar, quando o padre precisar, o bispo também está sempre à disposição, né? Para atender fora desse período de visita pastoral, que é, assim, uma visita mais intensa no sentido de ver como vai a vida da igreja, como vai o trabalho de evangelização numa determinada cidade. Então, a visita com esse caráter, o direito nos pede que a gente faça pelo menos cada cinco anos. Agora, se fosse possível, né, fazer, voltando em menos tempo, talvez melhor seria, mas são trinta e cinco paróquias, né? Se a gente atende sete paróquias cada ano, sete municípios cada ano, a gente vê aí que são, realmente, cada cinco anos, né, um atendimento mais qualificado, né, como nós estamos fazendo aqui. Agora, se a gente relaxar um pouquinho, é fazer só três, quatro por ano, então vai para seis, sete anos, né? Então, fica muito, é muito, fica muito distante o trabalho. Agora, o trabalho normal do dia a dia, nós temos sempre muito contato, né, nas reuniões do clero, nas reuniões de lideranças, reuniões de ministros, de catequistas, a gente precisa estar em contato direto, né, um com o outro, né, o padre com o bispo, o povo com o bispo, né, para poder, para podermos fazer com que a caminhada pastoral nessa região, ela possa realmente dar um passo de qualidade, né, tendo em vista isso, nós já estamos preparando a Assembleia de Ocesana, né, que...